Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Visa Infinity do Cicred. Agora é oficial, o nosso membro recebeu o cartão, é o primeiro a receber na cooperativa dele lá no Mato Grosso e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Recebemos aí em primeira mão o cartão do Cicred Visa Infinity de metal, todos os benefícios do cartão tem, anuidade, acessos. Agora sim, prontinho para você solicitar na sua cooperativa o mais novo cartão do Cicred Visa Infinity. O Cicred lança oficialmente o seu cartão Visa Infinity, nós fomos o primeiro canal a trazer a informação para vocês em primeiríssima mão, juntamente das nossas lives diárias, onde eu alimentava vocês com as informações conforme vinha chegando. Eu vinha trazendo para vocês todas as informações quentinhas do novo cartão do Cicred Visa Infinity. Agora chega para o nosso membro, o primeiro cliente da cooperativa a receber o cartão do Cicred Visa Infinity. Vamos usar o vídeo na abertura do kit do novo cartão do Cicred. Vamos lá! E aí? Eu acho que ele sai. Eu acho que ele sai. Eu acho que ele sai empurrando assim. É, vai ter um. É aqui, ó. Tem. 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 Vai para o seu aí. Tem. Nossa. Tem alguma coisa aqui embaixo? Não. Pode vir. Tem. Tem. Tem um vinho, hein? Tem. 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 O que vem aqui? Aqui é só um. E o cartão é esse aí. Tira o cartão para mim. Não. Tem aqui dentro. Ah, tem brinde aí. Tem mais coisa? Eu sei que tem mais. O que é isso? Porta para a mala. Ah, é para a mala. Olha só. Que legal. Já tem a mala do Cicred lá? Cicred e agora a gente tem a capa da mala. Que legal. Sente o peso dele. Ele é de metal. Ele é de metal. Nossa. E é para ter mais alguma coisinha. Top. Vocês viram o cartão? Que lindo que é. Ele é de metal, né? É o primeiro cartão de metal em cooperativa de crédito. Nesse momento, o Visentim do Cicred se torna o maior cartão em cooperativas do Brasil. E um dos maiores também do país. Ele vai entrar, com certeza, entre os dez maiores cartões do Brasil também. Olha que legal, né? O Cicred, ele tinha sumido já há anos da classificação entre os maiores cartões do Brasil. Porque o seu cartão black, ele pontua dois pontos. E acaba caindo aí a posição perante os cartões que são ilimitados. E tem mais pontos que dois pontos, né? Então três, três e meio, quatro, cinco. E o Cicred lança um cartão supremo, que é o Visenfinite, com três pontos a cada dólar gasto. E limitado as salas VIPs do lounge aqui. Já vou explicar para vocês. Mas olha que interessante esse kit. Ele vem esse suporte para você proteger sua mala de viagem. Ele vem o cartão de metal Visenfinite. Vem esse frisante aí para vocês. Essa garrafa lindíssima. Essa caixa maravilhosa. Também é um dos maiores kits até agora de cartão de crédito do Brasil também. Cicred caprichou. No entanto, é somente para os cinco mil primeiros clientes que solicitarem o cartão e for aprovado. Então os cinco mil primeiros clientes vai receber esse kit de boas-vindas do Cicred, tá? Então fala com o seu gerente. Corre atrás para você receber. E aí sim, nós temos aí, o membro mandou para a gente todas as informações do cartão. Conforme vocês estão vendo aí, o Danilo está espelhando no nosso blog para vocês. Tudo isso no nosso blog para vocês, junto ao Cicred Visenfinite. Bem, vamos conhecer os benefícios desse cartão. para ver se realmente vale a pena. O cartão Cicred Visenfinite, ele pontua três pontos a cada dólar gasto. Os pontos do cartão nunca expiram e são transferidos para Latam, Azul e Smiles. Sempre múltiplo de 10 mil pontos ao programa do Cicred de Prêmios. O cartão vem com acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key ou do Dragon Pass. Você pode escolher usar o Lounge Key ou o Dragon Pass. Ambos são ilimitados ao Lounge Key. Para o titular, um cartão adicional e três convidados ilimitados por visita. É isso que você ouviu. O cliente pode entrar com você ilimitado na sala do Dragon Pass ou na sala do Lounge Key, usando o seu Cicred Visa Infinity. A anuidade do cartão é 1.200 reais, dependendo da cooperativa para a cooperativa. Então, esses 1.200 é referente à nossa cooperativa. No entanto, a sua cooperativa pode cobrar mais, pode cobrar menos. Isso vai depender de cooperativa para a cooperativa. A isenção de anuidade também depende de cooperativa para a cooperativa. 15 mil de gastos mensais, 1 milhão de investimento, isento da anuidade. Ou 15 mil de gastos mensais ou 1 milhão de investimentos. Ou, dependendo da cooperativa, 3 milhões de investimentos, 25 mil de gastos mensais. Então, cada cooperativa para isenção de anuidade, as regras de isenção e regras da anuidade dependem de cooperativa para a cooperativa. O cartão te dá acesso ilimitado também ao Visa Fast Pass, que é aqui no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3 e Terminal 2, onde você vai pegar o seu Visa Airport Company, cadastrar o cartão, e justamente quando você estiver passando naquela parte do raio-x, você vai ser direcionado, no caso, você vai ver um espaço Visa Fast Pass, vai até ele, e você vai entrar com maior rapidez e mais agilidade para poder usufruir das salas VIP no Terminal 2 e Terminal 3, através do Visa Fast Pass também. Todos os benefícios que o Visa Infinity tem, o Visa Infinity do Cicred tem também. Com isso, geralmente pode ser que a cooperativa que você tem o cartão, eles podem querer cancelar o Black e transformar em Infinity, e você não vai ter os dois. E pode ser que as cooperativas que tem aí talvez o maior capital e tal, mantenham o Black e o Infinity com a dupla de cartões. Mas eu já ouvi casos de cooperativas que só vai, quem tem o Black e tem o Infinity, cancela o Black e fica com o Infinity, tá? Então tem casos no canal acontecendo dessa forma. Bem, gente, ele se torna aí realmente o melhor cartão de crédito de cooperativas, ele bate nesse momento, o Visa Infinity do Cicred, ele bate o CIS Prime, ele bate o Uniprime, bate o Cressol, bate o Cicobi, bate o Unicred, tá? Então, dentre todas as cooperativas, o Cicred é o melhor cartão Infinity do mercado hoje. Ele tem o Launch Key, tem o Dragon Pass e tem também a pontuação maior das cooperativas. Hoje, a maior cooperativa com a maior pontuação seria o Unicred, que tem a pontuação de até 2,5 pontos, se você gastar acima de 15 mil reais. No entanto, abaixo disso, é 2,2 como qualquer outra cooperativa, Cicobi, Cressol, Unicred, Uniprime, CIS Prime, né? Então, nesse caso, o Cicred, ele corre alguns degraus na frente e avança ganhando aí um mercado maior de cartões pelo Visa Infinity, sendo o melhor de todas as cooperativas disparado, né? Uma, porque tem o melhor benefício com o cartão, tem os melhores custos, benefícios, além de um kit maravilhoso como esse, e além de ter essa possibilidade de isenção de anuidade e também com a pontuação de 3 pontos por dólar gasto. Logicamente que muitos falam, ah, poderia ter a Livelo junto para transferir, também concordo, deveria ter a Livelo para poder transferir também o benefício de pontuação. Mas, tendo a Latam Azul e Smiles, dá para fazer uma estratégia legal com essa pontuação máxima de 3 pontos por dólar gasto junto ao Cicred, tá? Bem, Leandro, eu tenho Black e tenho Platinum. No meu caso, eu posso listar o Infint? Sim, você pode listar o Infint. Como eu falei para vocês, dependendo da cooperativa, pode ser que eles cancelem o Black, você fica só com o Visa. Pode ser que eles cancelem os dois cartões, você fica só com um cartão, né? Então, isso tudo pode acontecer na sua cooperativa. Vai depender de cooperativa para cooperativa. A renda mínima vai depender muito da cooperativa também, então pode ser que com 15 mil de renda, 50 mil de limite, você já consiga o cartão, tá? Então, pode ser que eles peçam 15, 20 mil, vai depender de cooperativa para cooperativa também. Mas, de antemão, o que é legal é que o Cicred lançou o cartão, já recebemos o cartão, então já está exposto aí aos clientes para vocês verem o modelo do cartão do Cicred, Cicred, o kit boas-vindas, os benefícios que o Cicred tem, todos os benefícios que o Visa Infinite tem, o Cicred tem também. Além de tudo isso que eu já expliquei para vocês que o Cicred tem com o seu cartão novo metal Visa Infinite. Lembrando que, de novo, ele é o primeiro cartão de metal feito por cooperativas de crédito. Isso dá mais um status àqueles clientes que gostam da cooperativa Cicred, que curtem a Cicred, né? E caso você não seja correntista, cooperado do Cicred, procura uma agência, uma cooperativa de Cicred na sua cidade, exponha que você tem o desejo de ter esse cartão e vê com o gerente as possibilidades. Está fácil aí para vocês que têm Cicred na sua cidade, é só procurar o gerente para ter um papo com ele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Cleiton dos Santos, um grande abraço! Joquinha e Lipim, um grande abraço! Fernando Rodrigues, um grande abraço! Cleiton, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto